Sextora Posso até sofrer, mas não vai ser em casa Hoje é minha vez de fazer besteira Te beijar na boca de quem nem me ama Você sofreu com minha sexta-feira Eu vou detondar com seu fim de semana Hoje é minha vez de fazer besteira Te beijar na boca de quem nem me ama Você sofreu com minha sexta-feira Eu vou detondar com seu fim de semana E depois não reclama E depois não reclama Você quis me ver solteiro, então toma E você achou mesmo que eu ia ficar Me arrastando e implorando pra voltar Sei que vou sentir uma dorzinha de nada Posso até sofrer, mas não vai ser em casa Hoje é minha vez de fazer besteira Te beijar na boca de quem nem me ama Você sofreu com minha sexta-feira Eu vou detondar com seu fim de semana Hoje é minha vez de fazer besteira Te beijar na boca de quem nem me ama Você sofreu com minha sexta-feira Só você, só você, joga a mão e vê Hoje é minha vez de fazer besteira Te beijar na boca de quem nem me ama Você sofreu com minha sexta-feira Eu vou detondar com seu fim de semana E depois não reclama E depois não reclama Você quis me ver solteiro, então toma Muito obrigado